Eu sei que a parada do cara é funk e tudo Mas só que a galera tá gostando, né não O cara tem que lançar logo a pedra da galera, tá bom, tá legal E o meu teu torcedor, o de mim corre aqui Esmeralda a zona leste, a jardim de grifo, botando a júrieste Lembro do sonho, do antigo sonho de pivete Acelerar a guerra que tem o coração dela Deixa elas pensar que é para que ela é isso, é aquilo Sumir na madrugada sempre que eu tô no giro E do jeito que nós atraca ela sempre ama É bola com o dedo na boca e olha pra trás E ela é famosinha, lá no Instagram, no direct, manda fotinha De vestido colado, marca na calcinha E a trilha sonora, melo de princesinha E do jeito que nós atraca ela sempre quer mais É bola com o dedo na boca e olha pra trás Pra trás E ela é famosinha, lá no Instagram, no direct, manda fotinha De vestido colado, marca na calcinha E a trilha sonora, melo de princesinha Eu não tô te vendo, eu tava na casa, no cidade E eu tava na cara, na calcinha E eu não tô fazendo o norte, gente acima C ua manobra fora,oma só manobra escala Conte batalha, joga eu no peito Todas pedras importadas, sempre a te ver maloquei Mas eu não falei nada, isso não é segredo Não é tua, não é cama que me parece Aquela é famosa e a ala no Instagram Diretina da fotinha, ó Dirigindo o cara do meu canal Que eu sei lá, não queria chorar A minha noite cresceu assim, ó Aquela é famosa e a ala no Instagram Diretina da fotinha, ó Dirigindo o cara do meu canal Que eu sei lá, não queria chorar A minha noite cresceu assim, ó Ela adora, ela adora É fome da natural É fome da pandora É fome da pandora Que eu sei lá, ó Ela adora, é fome da natural É fome da pandora Que saiu, eu cortei, ó Ela é bola, ela é bola É uma gostosa, é uma gostosa É uma gostosa, é gostosa Passando a mil De solto alto ela me viu Eu me derreti todinho quando ela soniu Ela adora, é fome da natural Que saiu, eu cortei, ó Ela é bola, é bora Corre no período de 160 prata Essa princesinha é precisa de quebrada Sem roubar-se com ela, é só roupa de rala Ela é bola, deixa ela linda, ela é gostosa Agora, gosta que os cordão batam na cara, tô lindosa Daquele tipo, me dá pra lá, pela hora Gosta que os cordão batam na cara, tô lindosa Daquele tipo De figuetão a mil, passei roucando e ela me viu, jogou lá até beijinho Me encantou com esse jeitinho e esse sorrisinho Quando regola e olha pra trás, deixa o maluco alô Sempre tem gosto, te quero mais Se tu é playboy, já tiro teu cavalo da chuva que ela é gamar Dos moleque caradão, enquadro que pilotas lá E roleta com a roda por lá, é muito de aturar Ela com essas peças da Pandora, ela adora Perfume da Natura e peça da Pandora Gosta que os cordão batam na cara, é perigosa Daquele tipo, me dá pra lá, ela adora Ela é oldie, porta, glock 18 Grupo e cara fechada, perigosa Pinti rala, pinti goiabada Essa mina vale ouro Segura a emoção, tá com uma mandraca Relíquia do morro de sainha, ela rebola e trava Tapa na raba, tapa no vento De quarto de lado, gemelo não aguento Desce rebolando em cima, ela trava Medeira de prata na onda da bala, batendo na raba Ela é em brasa, gosta de cuxi com estralha Só vai embora comigo, porque é pitbull de raça Uma gostosa, imagina quando ela rebola Viu do tempo, corpo de mola no talento Movimento, quando me vê dançando Perdi a noção do tempo Ai 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 ai, ela adora Perfume do guinço, a fumaça da marola Quem me pega também não dispensa Essa gostosa, quer ficar comigo Porque eu sou faixa roja La, 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 la La, 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 la 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 Tu vai sentar devagar Cuidado pra não se machucar devagar Eu preciso, você vai ter que aguentar Tu vai sentar devagar Cuidado pra não se machucar devagar Eu preciso, você vai ter que aguentar Ela vem lá da zona sul Se envolver com o cara errado A cara de mal por tudo tatuado Ela só quer fumar com homem Não quer mais fumar prensado Eu fui deixapado, chapa de baseado Tu vai sentar devagar Cuidado pra não se machucar devagar Eu preciso, você vai ter que aguentar Ela quer tudo no sigilo Sabe que eu sou artista Quer vir pra minha goma Quer sentir adrenalina Se satisfazer da minha pique essa novinha Gosta que eu meto devagar É mó danadinha Ela vem lá da zona sul Se envolver com o cara errado A cara de mal Por tudo tatuado Ela só quer fumar com homem Não quer mais fumar prensado Eu preciso ter chapada, chapada de baseado Tu vai sentar devagar Cuidado pra não se machucar devagar Pra crescer Você vai ter que aguentar Vai sentar devagar Cuidado pra não se machucar devagar Pra crescer Você vai ter que aguentar Não precisa de aguentar A Música G G G I can't get your temper, man Ainda tem ninguém te rogava Eu vou produzir Eu vou brincar Estou-se É devagarinho você é bolada Olhando com cara de safada Eu vou brincar Estou-se Vai com calma pra te dar Vai é bolar devagar Eu vou sentar Estou-se Então senta e tenta me impressionar Então tenta novinho Senta aí que rebola na minha Como uma cara de santinho Perdi no leite na carinha De medo chamar eu vou Perdi no tapa na bunda Gosta devagarinho Com violência magnífica Tu vai sentar Gostoso Tu vai clamar E querer de novo Tu vai sentar Gostoso É devagarinho É devagarinho É devagarinho Eu vou produzir na produção Kaique da conexão Do reggae do funk Do reggae do funk Do reggae do funk Do reggae do funk É devagarinho É devagarinho É devagarinho É devagarinho Eu vou sentar Estou-se Então senta e tenta me impressionar Olha que engraçado Ela com o dedo Ela com o dedo na boca Rebola no rabo Eu ponto fraco Eu fumo no canto Olha que viagem De menos esse rebolado Tu vai ficar por cima Vai rebola Na vinha Tu vai ficar por cima Vai rebola Na vinha Na vinha Só para mais Chupa Só solta E aí Chupa chota é uma coisa linda Metei a língua nessa novinha Se se teme toda, fica toda molhadinha Ela olhando pra mim, com um olho pra vermelho Já parda de ver, que me rebota em mim Com o dedo na boquinha, pra me maltratar essa novinha E toda vez ela vem com papo de armador Sabe o que eu basta, eu tô bem e te deixo agarrar Puxo a porta do quarto e começo a gravar De quarto de quatro e começo a chupa Chupa chota, deixa gostosa Chupa chachota é uma coisa linda Metei a língua nessa novinha Cê gosta devagarinho, aumentando com força Te boto de ladinho, e o jeito que cê fica louca Eu tiro sua roupa, faço você gemendo até você ficar louca Então vem, vem novinha Tem novinha, não quer pegar molhadinha Chupa chachota, deixa gostosa Chupa chachota é uma coisa linda Metei a língua, essa novinha Se se teme toda, fica toda molhadinha Chupa chachota, deixa gostosa Chupa chachota é uma coisa linda Mais uma exclusiva do Igor Produce Mais uma exclusiva do Igor Produce Mano que não pegue rosada Ai 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 Dessa princesa é linda demais Ai 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 aihad A mais comentada, princesinha do momento A cara fechada, finge que nem tá te vendo A sentada é própria, essa mina é o problema É da zona sudeste, não tô dizendo Não quer compromisso, só quer alguém que te fode bem Melhor que essa princesa não tem Ai, 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 ai Dessa princesa é diferente Eu tenho coração congelando Mas dentro do quartet pra pegar o ar-condicionado Tem nossa pequinha, muito danatinha Essa princesinha, uma bebecilia E no Instagram, é mó patricia Mas na minha cama, sem mó safadinha Desce e só piscer toda minha É que do jeito que cê pede não tem como negar Bebe a vinagre das dez posturas e me marcar Doida pra roubar minha atenção Rebola a noite e sai jogando tudão Só no seu olho é bebê, eu já me vi na contramão Coitou com o pecado, cabelo forte no mundo Se escuta meu nome, me liga na madruga Que eu vou chegar no sapatinho, ela tem rota de fuga Essa gata é maluca, te ganha seu colher e a boca no bocão Que do jeito que cê pede não tem como negar Bebem de nada, isso deve machucar e me marcar Igor Produce, só que vim com o melhor do reggae Que do jeito que cê pede não tem como negar Fazendo do quarto, pede pra ligar o acondicionar E ela tira tudo e sempre perde mais Bebem de nada, ela dança o dedo e sente se satisfaz Ela é a mais conectada Vivi dessa maneira e não liga pra nada Tem forma de debochada Pior do que chiclete na boca na vida alcada Mais uma exclusiva do Igor Produce